Um registro raro da floresta amazônica. Imagens perdidas há quase 100 anos e que foram encontradas, quase sem querer, no coração da Europa. O documentário Amazonas, maior rio do mundo, foi gravado em 1918. Considerado uma joia rara do cinema brasileiro, o filme foi roubado por um dos produtores antes da estreia e vendido para o exterior com outro nome. A produção fez sucesso na Europa, mas na década de 30, desapareceu. Só uma cópia sobreviveu em um acervo que fica em Praga, na República Tcheca. O filme foi exibido nesta semana no principal festival internacional de cinema mudo do mundo, que acontece anualmente no norte da Itália. Ficou a fim de ver? Não tem problema não. Estão previstas em breve novas exibições lá na República Tcheca e aqui no Brasil também. Já pega a pipoca e conta para os amigos. E aproveita para conferir mais sobre essa obra-prima lá no r7.com. É só apontar a câmera aqui para o QR Code da tela.